E a Organização Mundial da Saúde declarou esta semana que a América do Sul se tornou o novo epicentro da Covid-19 no mundo. E é uma preocupação especial, não, Thalita, com um Estado brasileiro, o Amazonas. O Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade uma missão da Força Aérea Brasileira para combater o coronavírus no extremo da Amazônia. Na linha de frente, um time de 10 mulheres, como você vê agora na Grande Reportagem. Os bastidores da Operação Covid-19 Estamos com medo, com essa doença, preocupado com nossos filhos. Um medo real que assola o interior do Amazonas. No Estado com maior população indígena do país, cidades com ruas vazias. Todo mundo positivou lá de casa. A gente ficou em isolamento por 14 dias. A ajuda vem em uma operação de guerra. O objetivo, levar profissionais de saúde e materiais de proteção. Reforços no combate ao coronavírus no extremo da Amazônia brasileira. Mais de 6 mil quilômetros percorridos em apenas dois dias. E na linha de frente, uma equipe formada apenas por mulheres. A gente está preparado para lidar com o que tiver. A viagem começa nessa base militar, próximo ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Nossa equipe embarca em um avião da Força Aérea Brasileira, com destino à região conhecida como Cabeça do Cachorro, no interior do Amazonas. Um voo de pouco mais de uma hora, em uma aeronave carregada com duas toneladas de equipamentos médicos. Na primeira parada, em Brasília, passamos por uma rigorosa triagem. Não tem alguma copa de água? Não, tem uma copa de água. Cuidados essenciais para podermos nos juntar a um grupo de 10 mulheres. Todas profissionais da saúde. É uma missão interministerial. O grande objetivo é reforçar os hospitais de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinho. Em pouco mais de dois meses, ações como esta já mobilizaram um contingente de quase 30 mil militares na luta contra a doença. Destes, mais de 7.400 com especializações nas áreas da saúde. Nós temos uma parte da guerra que se chama a logística. A logística de guerra. Quando você levar o material daqui, a São Gabriel da Cachoeira, a Tabatinho, faz parte também do treinamento nosso. Antes de a equipe embarcar, ansiedade e expectativa pelo que as espera. Estamos também receosos pela situação difícil em termos de saúde pública. Mas ao mesmo tempo confiantes que estamos unidos e estamos também podendo contribuir. Rebeca e Amanda são médicas. Com elas, uma enfermeira, seis técnicas de enfermagem e uma fisioterapeuta vão encarar a pandemia na Amazônia. Dentro do avião, piloto e copiloto estão concentrados. Os passageiros, oficiais do exército e da aeronáutica, ocupam três fileiras de bancos. O barulho das turbinas é ensurdecedor. Cada um se distrai como pode. Em sua primeira missão, Josicleide deixou os três filhos sob os cuidados da avó. Minha filha mais velha escreveu uma caixinha falando assim que todas as heroínas talvez usavam coroa. E a heroína dela usava apenas jaleco, que no caso sou eu. Josicleide sabe da importância do trabalho humanitário que vai realizar. Quando chegar lá, a gente vai tentar ser luz na vida deles. Sentimento parecido com o de Amanda, uma das médicas da equipe. Dentro do nosso Brasil tem muita gente carente de acesso à saúde. Apesar de que eu vou sair muito da minha zona de conforto, eu vou estar ajudando pessoas que realmente precisam. Seis horas e meia depois, chegamos a São Gabriel da Cachoeira, no alto do Rio Negro. Todos estão aqui para ajudar, então não se exponham ao risco de se tornar mais uma vítima, ok? O município que abriga a maior população indígena do Brasil, com 733 aldeias, faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Um lugar em que nem todo mundo consegue chegar. Dificilmente se chega de outros meios, como seja via aérea. E é uma localidade bastante sensível em relação a recursos, em relação ao auxílio médico, capacidades hospitalares. Na carga trazida pela missão, estão 3 mil máscaras N95, as mais indicadas para utilizar em ambientes contaminados. Sete respiradores portáteis, oito mecânicos. Os equipamentos essenciais para o enfrentamento da Covid são entregues ao Hospital Militar da cidade. É nele que as profissionais de saúde vão atuar a partir de agora. Essa ideia aqui não é trazer um auxílio apenas para a população indígena, mas também para aqueles, todas as pessoas, todos os cidadãos dessa região, para que tenham uma assistência melhor. São Gabriel convive com casos de Covid-19 há um mês. Já ultrapassou a marca dos 600 infectados. Ao menos 17 de seus moradores perderam a vida. O Hospital de Guarnição de São Gabriel não conta com leitos de UTI. Pacientes graves são encaminhados para Manaus, a quase mil quilômetros de distância. Ele é um hospital que recebe o paciente, estabiliza esse paciente e evacua para um centro com maior capacidade. Em abril, a ocupação de leitos e tratamento intensivo na rede pública do Amazonas chegou a 96%. Como tentativa de diminuir a sobrecarga e frear o avanço da doença, São Gabriel da Cachoeira endureceu as medidas de prevenção. Há quase um mês, a cidade vive sob o esquema de fechamento total, o lockdown. No dia seguinte, seguimos viagem por mais 550 quilômetros no avião da Força Aérea Brasileira. Deixamos São Gabriel da Cachoeira em direção a Tabatinga, no alto do rio Solimões. Do carro, vemos uma paisagem bem diferente da que encontramos em São Gabriel. Crianças brincam fora de casa. As ruas estão movimentadas. Os próprios moradores controlam o acesso a alguns bairros. O colombiano Carlos só consegue voltar para casa depois de comprovar que saiu para trabalhar. Bem na porta da casa da Zuleide, uma placa deixa claro o receio dos indígenas. Ela e o filho, de um ano e 11 meses, são da etnia ticuna. Os dois vão, no máximo, até a janela de casa. Eu não sei, eu sou a minha mãe que sai. Sou ele que sai, para fazer conta. O medo é de repetir o que aconteceu com a família de Geocinei. Ele e mais sete parentes tiveram coronavírus. A mãe não resistiu. Em nenhum momento ela saiu para a cidade, para essas coisas. Aí, desde o 16º dia, foi quando a expiração dela ficou ofegante. Aí, tentaram levar para a UPA e só deu tempo de chegar lá e ela faleceu. Dos 65 mil moradores de Itabatinga, mais de 600 já foram infectados pelo coronavírus. Com ao menos 48 mortes registradas pela Covid, o município tem uma das maiores taxas de mortalidade a cada 100 mil habitantes do Brasil. Notícias que assustam o seu Oswaldo. Da etnia tariana, ele mudou para a cidade para que o filho pudesse estudar. E estava na escola? Estava na escola. Estava, né? Agora que é uma escola toda parada, está em casa. O Hospital de Guarnição de Itabatinga recebeu 10 respiradores, além de outros insumos médicos fundamentais. A primeira parte da missão foi cumprida. Mas a essas 10 mulheres restam ainda muitos dias de trabalho duro. Eu acho que Deus escolhe cada um para a área da saúde. Não é qualquer um que entra. Porque é uma profissão que você vê gente nascer e gente mover. É uma profissão linda, tenho muito orgulho de ser o que eu sou. Não trocaria por nenhuma outra. E amo com o paz. E amo com o paz.